ao vivo mais uma partida de sonhas lindos direto do pé de manga oh é o pipoqueiro oh é o pipoqueiro sei o que Deus quiser sei o que Deus quiser é é canal sinuque no recanto direto do pé de manga mas você não pode não mas empurrar assim não é empurrar mas saiu que é o seu pato quando ela se liga no recanto esse aljão foi eu e você é carretão foi não tem muito nada não tem muito nada não vamos jogar não tem muito nada não tem muito nada não errada aí não tem muito nada não tem muito nada não tem muito nada no jogo mas é carretão é o que? Bruno Diná Diná tem muito nada não tem muito nada direto do pé de manga não direto do pé do petrônio é o pé do petrônio ao vivo é o pé do petrônio é o pé do petrônio curta e compartilhe nosso canal se inscrevam com a presença do Bruno com a presença do Bruno e Diná ao vivo ao vivo do Brasil curta e compartilhe nosso canal não cara é muito cagado Ao vivo Arlindo e Sam Ao vivo e Petrone e Guinalva Passando o Brasil Passando o Brasil Ao vivo Ao vivo Canal Sinuqui do Recanto José Tabosa Pra todo o Brasil Petrone está aqui ao vivo Pra todo o Brasil Canal Sinuqui do Recanto Ao vivo Quadra 206 Conjunto 20 Casa 1 Do Petrone Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil É nóis É nóis É nóis Tô doido é Tô bebo um leitão Que arra Que arra Que arra Que arra Que arra É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Canal Sinuqui do Recanto É nóis 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 Isso é o Isso é o Arlindo 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 Ó Arlindo Ó Arlindo Não bate o peitão direto. Basta aqui, papai.